Bom, vamos lá, TikToker viraliza ao fingir ter namorado, nossa, nossa, que tristeza Hoje em dia, gente, qualquer um com o celular na mão pode ter a sua própria esquizofrenia, pessoal, todo mundo pode Você pode fingir que você é o que quiser, sabe? Você pode fingir que você tem TDAH, você pode fingir que você tem transtorno de personalidade, que você flui a personalidade Nossa, lembra a menina do Fantástico? Esse é muito vergonha alheia Entendeu? Acabei de fingir, e as pessoas vão te dar ibope por isso Antes do advento da internet, você fazia essas coisas, você era chicoalhado É verdade Você ia ser taxado de mentirosa, de maluca, no máximo Mas hoje em dia, dá pra ganhar dinheiro você tendo sua própria esquizofrenia E isso, tô falando de outras pessoas, gente É, não que seja necessariamente o caso que a gente vai falar agora, né? Isso é um exemplo isolado, isolado Supostamente! Desafio do beijo com o meu namorado Vamos ver esse namorado dele, gente Ele parece que tá trabalhando a colgaz Desafio do beijo com o meu namorado Vocês sabem, ele não gosta de aparecer, né? Chato Tudo bem, respira Ele é chato, gente, ele é chatinho É vergonhoso de, tipo, sentir dor Nossa Ele é bem... Pior que a blusa da colgaz, pior que parece mesmo, né? A blusa polo, com gola, com aberta, né? Polo não, sei lá o nome Camisa Como sempre, ai, sem comentários Mas, enfim, vamos lá Eu vou começar com o limão E ele vai ter que adivinhar o que eu coloquei, né? O sabor Gente, na hora do beijo, eu acho que ele me quis... Que legal Fala, galera do YouTube Boa tarde, é verdade Não dei oi pra vocês, né? Ai, meu Deus do céu Eu não esperava por isso, não Galera do YouTube Inclusive, não sei quando esse vídeo vai sair Mas é possível que a Subatom já tenha acabado, né? Pensando, tipo assim Se esse vídeo sair no sábado Não estou mais em live Se esse vídeo sair numa quinta-feira Numa sexta-feira Talvez eu ainda esteja em live Tá? Por causa mesmo do destino A mão dele é da mesma cor que a do namorado Igualzinho A diferença é que essa aqui está um pouco anêmica Por conta da cor da ring light Empolgou Esqueceu que era só um beijo, né? Enfim Tem cinco segundos pra adivinhar o que que era E com certeza Vocês acham que ele adivinhou? Sim Limão Não vou nem falar nada, né? Óbvio que ele errou Burro Caralho Ele achou que era morango Acho que ele tem problema, né? Enfim O próximo é sal Gente, se ele não acertar essa Eu, assim, separo na hora, tá? Beijo Caralho, moleque Que isso? Meu Deus Você acabou de consumir a quantidade de sal da semana inteira Meu Deus Do céu Gente, que isso? Gente Do céu O maluco dá uma colherada de sal Não é sal Gente, se ele não acertar essa Eu, assim, separo na hora, tá? Beijo, beijo, beijo Meu Deus Arrepeiei, mano Que isso? Nossa Obviamente ele acertou, gente Porque se ele não acertasse Eu ia desconfiar Porque esse menino é louco, né? Bizarro Mínimo, né? O mínimo é acertar que é sal Gente, e ele simplesmente gostou do sal, gente Que é um menino louco, bizarro Mas enfim Depois eu coloquei uma canela Gente, eu peguei muito leve Da próxima eu pego mais pesado, né? Aí beijou, beijou, beijou Vamos ver Cinco segundos Ele deu pra ver E eu buscou um beijão Ai, meu Deus Eu vou trolar meu namorado hoje com um chupão Gente, tá muito realista Até eu tô em choque Porque, né? Parece Meu namorado hoje com um chupão Gente, tá Tá muito realista, irmão? Parece que você fumou um cacete na rua Muito realista Até eu tô em choque Porque, né? Parece muito de verdade Eu fiquei esperando ele chegar do trabalho Nossa, a gente tá chocado Tipo, tá muito real Aí ele chegou Que isso, rapaz? Parece que foi agredido Tomou um sacode Lá atrás Isso, 1980 1990 Até nos anos 2000 A gente chegar pras pessoas E falar Então, o meu sonho É trabalhar fingindo que eu namoro Na internet Eu vou ganhar dinheiro Fingindo que eu tenho namorado Legal Verdade Tomou um chupão no pescoço Parece, mano Pera que eu não vi Ah 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 Ai, amor Calma Gente, já vou Pera Gente, vim avisar que Tá me puxando Galera, ó Ó, ó Ó Vai ficar puxando meu braço? Não vai deixar eu fazer minha live? Ó Galera, vim aqui avisar que Ó, ó Tá vendo? Tá ficando feio isso Galera vai achar que Você tá me Ai, tá me batendo Ó Ai 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 Voltei, pessoal Tá tudo bem comigo, tá? Uhum E aí Ficou Pareceu ou não? Ficou Ficou Foi convincente? Não A Natinha doidou Acabou de me dar uns tapos aqui Tô falando Virou meu cuzão pra cima E toma ele tapa na bunda Tome ele, tome ele, tome ele Ficou legal? Ficou legal? E eu fazendo que Ficou legal? Aqui Passou a mão Voltou Acabou a interpretação Tá afim da interpretação Então Eu tô aqui com essa blusa Coisada igual Uma prostituta Não é porque eu quero não É porque essa roupa é muito quente Ela é de lã E aí Nossa Mas viajou, né? Não que prostituta zamar Eu tô falando no caso A prostituta do GTA Que a dela é amarrada É verdade Não Não, 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 galera Não, não 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 É de casa É de casa Capou, né? Mais sinergia entre o casal Pintou da mesma cor A unha Da mesma cor Gente, é um casal assim A benção Esses vão casar Vão casar na igreja, inclusive Era uma picada de pornê longo, né? Aí ele descobriu que era um chupão dramático Começou a chorar E eu falei que era uma gravação Que eu tava trolando ele Só que ele não gostou A gente começou a discutir Eu falei pra ele que era só uma mentirinha Que eu tava gravando Conteúdo, trollagem, normal A gente começou a discutir feio Peguei as roupas dele Joguei tudo no chão Falei pra ele ir embora da minha casa Chorei Porque, gente, era só uma brincadeira, né? Aí ele fez todo um show Toda uma novela das nove Aí ele chorou Eu também chorei Fui mostrar pra ele que era maquiagem Mas ele não quis acreditar Fui no banheiro me recompor Porque eu tava muito triste Ele é do signo de câncer Então, assim, dramático Mas já já... É uma fic bem construída Ele, por exemplo Ele é um namorado de mentira Mas é um namorado de mentira Do signo de câncer Tem todo um trabalho por trás, gente Ei! Gente Não tem todo um trabalho por trás O menino não tá nem tentando, gente O menino Chegar, você abrir a câmera E falar igual uma esquizofreira Tá tudo bem de novo? Ah, sim, eu espero Desafio com o meu namorado Pra ver se ele realmente me conhece, né? Vamos ver se é palhaçado Ele é muito chato Ele não gosta de aparecer, gente Ser educação Muito chato isso, né? Mas enfim A primeira pergunta, gente Essa foi fácil Qual o dia do aniversário? Vamos ver se ele vai saber Obviamente não soube, né? Olha a minha cara de... Que raiva Vamos pra próxima, né? Aí depois... Cara... Cara... Eu perguntei qual era a minha comida favorita Gente, essa é muito fácil Mas também se não acertasse essa, né, gente? Por favor É o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo Do mínimo do mínimo A mãozinha dele, gente Bom, enfim Vamos lá pra próxima pergunta O meu signo... Gente, eu fiquei revoltado Ele não soube o meu signo Tipo assim... Eu não sei o signo do meu namorado também não Eu não sei o signo do meu namorado também não Não tenho ideia Eu não faço ideia de qual é o signo do meu namorado Será que é preocupante? Respira um, dois, três Dois meses juntos Eu acho que é câncer É, é câncer É igual o signo do meu pai E ele não sabe o meu signo Mas tudo bem Já já eu termino Eu não sei, mano Com ele, ele vai ver só Tipo assim, 27 de dezembro É o quê? Capricórnio Lembrei, lembrei Ninguém nem precisou me falar É Capricórnio Ela é Capricórnio Mentira, gente Eu fiquei muito triste Capricórnio, Capricórnio Aparecendo os vídeos E namora o influenciador, né Tá, então tá bom Mas vamos lá, né, gente Ai, tô nervoso A mentirinha até ali Meu Deus, gente Meu Deus, meu Deus Meu Deus Ai, namora o influenciador Que não sei o quê Não sei, vai lá O primeiro menino Gente, ele deu um A nota foi literalmente um Assim, né O menino não era tão bonito Mas o menino não era tão feio, né Não precisava de segundo menino Vamos ver Esse eu não sabia Qual seria a reação dele Eu fiquei nervoso Mas ele até que deu cinco Eu daria dez Mentira E eu queria que ele aparecesse Mas ele não queria, gente Que chato Aff, sem graça Lá, o último menino Gente, esse foi babado, tá Porque ele não gostou muito O chat, começa a assistir Ó, vamos fazer uma parada aqui, ó Vamos assistir isso aqui Com a cabeça de que realmente Tem uma pessoa do lado, tá Vamos, tipo assim Imagine que realmente Tem alguém aqui, assim, ó Olhando o namorado, tá E a gente acabou brigando Depois, a gente discutiu Bateu boca e tudo mais, né DR de casal Mano, eu tô tentando Eu tava nervoso já Já queria encerrar o vídeo Gente, dois meses Essa pessoa já via Já vive um é do inferno Né, que é tudo no ambiente virtual Na mente dela Isso não é normal Tá brigando Mas claramente tem alguém ali Valeu Eu fui ter minha primeira briga Eu já morava com o meu namorado A gente tem um ano e pouco junto Ai, a gente é emocionado A gente começou a morar junto Antes de dar um ano de namoro Foda-se Ai, mas eu acho que você é muito emocionada E meio foda-se Ou ele ficava em Anápolis Ou ele morava comigo A das duas A gente não dava pra fazer as duas Aí ele conseguiu morar comigo Aí eu mostrei o último É, esse foi o último E a gente começou a discutir Porque ele deu 10 Você pode fazer o namorado Pra gente acreditar? Pode crer, ó Vamos lá A pessoa, ele morava comigo A das duas A gente não dava pra fazer as duas Tá? E ele preferiu morar comigo Aí eu mostrei o último É, esse foi o último Ah, gatinho 10 10 Vai tomando com você, pô Vai pra casa do caralho Vai te fuder Não quero... Hoje eu vou ensinar a minha namorada A falar português Ah, agora já mudou até a nacionalidade Por isso que ele não aparece Por isso que ele não aparece Tá tudo explicado Tá explicado Gente, a Esmael tem foto com o namorado? Sempre quis ver Tem? Mas a... Mas o meu não é nesse dia Agora eu perco, para e vou pensar O quanto semelhanças eu tenho com ele A gente também esconde nossos namorados Finge que não... Pra quem não sabe, ele é gringo É, 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 é É, é, é Português, né? Ele deu um oizinho, né? Oi, oi Mandei ele falar olá 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 O bicho namora o Transformer Porra Nossa Assim, eu entendo que o namorado é fake Mas o Optimus Prime, bicho Porra Gente, a coisa mais fofa, meu Deus Depois foi Brigadeiro 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 A próxima frase foi Oi, tudo bem? Muito fácil, né, gente? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem Gente, a coisa mais fofa, meu Deus Quebra tudo, Etebilu Nossa, gente Depois foi Brigadeiro 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 Que sotaque é esse? Parece a Maria Alice falando Filho da Virgínia Não tem como não brigar Foi fofo, mas ele poderia ter melhorado, né? Podia ser melhor E por último, mas não mais importante Eu amo o Deus Eu amo o Deus Gente, não dá É um bebezinho Nossa, gente É realmente um bebê mesmo Importante Eu amo o Deus Eu amo você Gente, não dá É um bebezinho mesmo, gente Muito lindo Merece um beijo Ai Desculpa, perdi o tamanho Vou dar nota 10 pra ele, vai Se esforçou Eu vou ser pai Eu tomei assim Porque eu acho que criança Deve dar muito trabalho Mas tudo bem, né? Já que ele falou o que ele quer Então ele que cuide Aqueles, né? Eu quero menina E ele quer um menino Eu acho nada a ver Tem que ser menina e pronto Menino, menino, menino Aí a gente tava escolhendo Qual vai ser o nome da criança Se for menina O meu vai ser Alice Gente, eu acho esse nome Tipo assim Ronaldo Se bem que tem muitos nomes, né? Aí eu achei Alice Ai, gente, a coisa mais linda E ele foi ver de menino Que eu já não quero Eu quero menina e pronto Vai ser menina Aí ele falou que ele quer o nome Caio Caio Cada nome, meu Deus do céu Eu não achei bonito não Tem que ser o nome mais bonitinho Ele queria fazer chá de bebê Menino azul, menina rosa Chá de bebê, chá de bebê, claro Claro, menino azul, menina rosa Mas na hora entrou numa discussão não binária Na hora, gente A gente teve que fazer uma discussão não binária Não teve como Ele querendo azul Ele querendo rosa Pessoal, não tem como A gente vai ter que ter uma discussão cis aqui Porque... Não vai ter como Mas ele é negrinho? Não, mas ele tá... Ele tá aprendendo português, galera Vai ter como Não pode ser rosa sim Menina tem que ser azul sim Não tem essa Essa de mais menino com azul E menina com rosa não Ai, gente Mas eu acho que vai dar muito trabalho Numa criança, né? Só que ele quer duas Duas crianças eu quero O meu filho chegou E meu namorado tá indo buscar Ai, meu Deus, gente Ele comprou na shopping Gente, a criança Infelizmente parou na alfândega Tá lá na inspeção A doaneira Paradinha lá Então, a taxa ficou muito cara Pra pagar a criança Infelizmente a gente vai ter que devolver A gente vai ter que recusar a criança Tá? Infelizmente a gente não vai poder arcar Porque a gente pagou o quê? Na criança 150 Taxada em 300 Muito caro a criança Peraí, meu Deus Eu não sei qual vai ser o nome do bebê Porque é ele O pai escolheu o gênero do bebê Então eu vou escolher pelo menos o nome, né? O mínimo Nessa hora aí Meu namorado tinha ido já buscar o bebê Eu tava, tipo, muito nervoso Porque é meu filho Meu Esperando, esperando, esperando Nossa, nunca demorou tanto Meu Deus do céu Acho que chegou Sério, eu tava, tipo, assim Muito nervoso Meu coração tava, tipo, assim A mil Ai, gente Ele tava Vem, Kaique José Pode vir, filho Vem, filho Pai tá levando Vem Não precisa Vem, Kaique José, caralho Tô te chamando, porra Vai ficar aí Não vai vir Vem, cara Não quer Gente, é o seguinte Kaique Jish, o Kaique José Era menor Oh, papazinho Oh Coisa mais linda do papai Oh Gente, achei que era uma criança mais crescidinha Coisa linda Pai ama, viu Vai com o seu outro pai Foi com o outro pai Gente, acho que eu peguei a criança errada no correio Era maiorzinha a criança Tava dormindo, então eu não podia falar muito Amiga, tá um pouco pequena essa criança Geralmente a criança Gente, cansei de ser o namorado dele, tá Cansei de ser o namorado dele Cansei De um bebê Cinquenta centímetros Qual o tamanho médio de um braço Antebraço Trinta e cinco centímetros O bebê era pra estar Aqui, né, amiga Um pouquinho maior, é A criança morreu, né Essa criança, infelizmente, tá falecida Infelizmente, essa criança, né Tá no outro plano Já fez a passagem Terminamos Tá só as células dela Foi abortada, infelizmente Coitado Terminamos É verdade, tão fofo Ajudem com o nome, gente Eu não sei que nome dá pra ser criança É Kaique José, eu acho Que eu me lembretei, né Você é fronha Achei que era um lençol, mas é fronha Criança, mas tudo bem, né Mas o papai também vai cuidar Porque eu não fiz o bebê sozinho Você nem fez o bebê Você não fez o bebê O bebê Na verdade, você fez sozinho Você pegou duas toalhas ali do roupeiro E inventou E meteu na fronha do travesseiro Isso é uma loucura da sua cabeça E se você parar, vai pagar a pensão? Sim E como que ela ganha dinheiro com isso? Porque os vídeos são tão curtos É verdade Não tem minuto, tem? Dizem que 53 segundos 52, 50 48, 50 A bicha não monetizou um vídeo Ela tá louca sozinha Em casa, de graça Acabou! É uma situação triste Não, mas quero... Ah, tá Mentira, que eu acertei Que? Corinthians, Neymar Gente, mas como é que o menino escreveu desse jeito? Ele escreveu em cima de brita? E aí ficou assim? Mentira, que eu acertei Acertei Tá, eu sou... Futebol do Corinthians Ah, não, ele rabiscou mesmo Ah, bacana Animal ou sua comida? Os dois? Nossa, difícil Porco? Esse daqui, ele... Difícil? Ele, pelo menos, monetizou esse daqui Esse daqui, os outros Não, ele fica na água ou na terra? Na água? Ele voa? O namorado dele fala em libras Por isso que a gente não tá escutando, gente É que ele faz linguagem de sangue Ah, justo Entendeu Então, até sendo um até capacitista Porque o namorado dele Só porque o namorado dele não fala É Não que ele seja mudo Ele só não fala Nossa, fica na água, voa Não faço ideia mesmo Não sei o que É, até achar Mas aí, você é meio bobo, né? É... Animal é comida Fica na água e voa O que que além de pato pode ser? Galinha? Não fica na água, né? Ganso? Que é pato Que é a mesma coisa Todo mundo sabe Peixe? E peixe voa? E pato voa? Pato voa? Muito? Deve voar um cadinho Graças a Deus Que você sozinho pensou Voa pra caralho Pato aí, ó É, eu sou um pato Acertei? Acertei Tá, eu sou uma comida Uma música Comida? Caralho Ah, mano Eu sou uma comida Uma música Caralho É grande ou grosso? Nossa Esse tá horrível Os outros pelo menos Dá pra gente entrar numa onda Se ver chapado Ia ser gostoso Mas esse aqui Nem assim O teste de gravidez Deu positivo Foi Tem 38.5 filhos na barriga, né? Cuidadooor Cuidou a canta forever Depois do teste de gravidez No termômetro E ela falando que ela vai Que ela tá grávida Ela vai ser pai Chega no ponto que as pessoas Catam que fique, né? A gente parte pra esse ponto Do absurdo E ora a Deus Pra que alguém ajude Pede a Deus Já virou aquelas fanfic hot De anime? Senhor Pois é, eu vou ser papai Pela segunda vez Porque quem me acompanha aqui Já sabe que eu já fui uma vez Mas eu dei a criança Então... Que? Eu não só já fui pai Como a criança Já foi até adotada E aí eu dei no pelo de novo E aí agora Eu vou ter que dar de novo Pra essa criança Infelizmente Talvez vai ter que ser pra valer Comecei a conversar Que eu tipo Não queria Falei que não era Uma coisa planejada Aí teve maior discussão Porque um queria Outro não queria E foi maior tralele Aí eu tava mais calmo, né? Esperei nem chegar do hospital, né? Porque já tinha parido já Gente, eu fiquei Meio assim Ah, entendi É que ele... Eu não Já fez o teste Já gerou E já teve Peraí Gestação mais curta Do reino animal Gambá O gambá americano É o único Marsupial encontrado nos Estados Unidos Você pôs um período de gestação De apenas 12 dias Foi mais rápido Que a gente tava Tá bom, tá bom, tá bom Eu preciso ver esse teste de novo Aí realmente deu positivo, né? Deu grato Então não tem o que fazer, né? Agora é respirar E respirar E respirar Enquanto o reino chegava Eu ficava olhando toda hora Pra ver se realmente era verdade E gente, ele nem chegou Ué, mas... Chegou Juro, confesso É a coisa mais fofa do mundo É assim, né? É bonitinho só nessa fase Porque depois quando cresce Nem a mãe, nem o pai quer mais Deficialmente não é bonitinho Nessa fase, mano O bicho sai da... Sai da xereca Parecendo um... 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 Uma bola de futebol Murcha Sai todo... Todo esquisito Todo feio Horrível Queira Eu não vou jogar Olha nem... Esse já é... De... De fronha Ou fronha Ou pano de mesa Agora, né? Vou ter que cuidar agora, gente Mas juro Mostra, duvido Mais fofinho É filho de influenciador E não quer aparecer na net Esse moleque aí Não tem que escolher nada, não Pode mostrar Ele se foca na criança Ele pega a criança aqui O pano e pufo A cara dela Eu sou André João Então seja bem-vindo, gente Sério, eu tô apaixonada É coisa mais fofa Vou vir aquele pai babão, né? Só que não Mentira, eu vou virar assim Tudo que eu como no meu Terceiro mês de gravidez Sim, eu tô grávida, gente Pra quem não sabe Só que não, né? Hoje eu vou experimentar Alguns desejos de grávidas Que elas têm o costume de comer E começando Foi brigadeiro com pimenta Eu vi que elas adoram comer isso E, gente Eu coloquei Muita pimenta Tipo, caiu muita Foi sem querer Dura que eu fiquei com muito medo, né? De, sei lá, passar mal Mas sabe que eu não consegui sentir o gosto da pimenta? Tipo assim, eu não senti o gosto de pimenta nenhuma É porque se você forjou também, né, amigo? Uma pessoa que faz uma fic dessa Faz duas, três Acho que o brigadeiro Conseguiu esconder bastante o gosto da pimenta Então esse tá aprovado Porque realmente não tem gosto de pimenta Mas também não sei Por que elas querem comer isso Mas ok, né? O próximo que eu vi também É arroz com mostarda Eu vi que elas gostam Da hora! Não deve ser ruim, não Ai, eu tô grávida então Porque eu adoro uma mostardinha Eu acho a mostardinha Todo de bom Principalmente grávida de gêmeos Então eu fui experimentar E, gente, é horrível É a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida Tipo, é muito ruim É estranho, é esquisito E o próximo e o último É simplesmente papel Confesso, quando eu era criança Eu comi Na escola Mas assim, não recomendo Porém, eu vi que muita grávida de menino Gosta de comer papel, né? Então Gente, não tem muito o que falar Não tem gosto de nada, praticamente É, tem gosto de papel, né? Ah, ele vai Vai Porque eu como estando grávida De quatro meses Ah, tá Acho que era quatro crianças Porque senão ia dar muito trabalho A gente fazer quatro lençol Papel é mó bom Ah, normal Minha tia comeu tijolo Meu Deus Meu Deus Bom, bom Falta um Quê? Como assim? Chocolate, sobremesa Aí eu comecei a ter umas contrações Só que tudo... Chama caganeira, meu chefe Já senta no trono E aguenta um pouquinho Que você vai ver, Vino Bem, dependendo mais do que hoje Então, ok Mais tarde Fui comer salgado, gente Que eu amo muito Tipo, eu sou completamente apaixonado E tinha coxinha Que bisfirra Tudo mais, né? Que eu simplesmente amo Maionese Eu amo chuchar na maionese Sério, é muito gostoso Sério, é uma das coisas mais gostosas do mundo É comer salgado com maionese Aí depois eu comei salgadinho, né? Doritos Que é o melhor salgadinho que existe no mundo Não tem o melhor que Doritos Sério, muito bom Tudo pra mim, né? Ótimo Depois eu comei um pouquinho de abacate Com um pouquinho de açúcar, né? Tudo bom Tudo pra mim, né? Ótimo Depois eu comei um pouquinho de abacate Com um pouquinho de açúcar, né? Pra... Um pouquinho, minha filha Você botou uma tonelada e meia? Um pouquinho saudável O cordão umbilical Eu com o bebê E nessa hora eu achei que a minha bolsa tinha estourado Gente, eu comecei a sentir muita dor Muito apontada Tipo assim, uma dor surreal Mas tem quatro meses Você tá grávida de quatro meses Mas não era ainda a hora dura nem nascer, né? Amiga, isso é bosta Vai ver essas dor aí É pedra no rim, bicha Tanto de besteira que você come É caganeira, é caganeira Isso aí é a... É o sorvete com o salgado Com o salgadinho Com o açúcar Com o cheiro de abacate Cagadinho Tá mal, tá com falência renal, bicha Isso é cólica Pedra no rim Mortíssima Você não tem nenhum rim mais O seu rim é só pedra Dá pra fazer uma calçada De tanta brita que tem no seu rim Ai, chega Acabou Meu Deus do céu Vou de cada segundo Com todo o respeito Mas, né? Pelo menos eu não tô criticando ninguém É uma fic saudável É Não, saudável não é Que é o pior namoro Que pode ter ali Meu Deus do céu Todo vídeo os caras discutem e terminam Sim Sabe? É uma fic tranquila Não tá ferindo ninguém Não tá espalhando fake news Né? Tá tranquilo Tá tranquilinho Tá de boa Ai, que palhaçada Cada coisa que eu me subimento Pra fazer vídeo Gente Fiquei triste Fiquei triste total Chateei 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 Fiquei chateado Tô Me machu... Não machuca ninguém não Me machucou Machucou eu Fiquei triste atual ն Umbem Tô Tô Tô